Oi, bom dia. Os vereadores de Pato de Minas não votaram um projeto de lei que institui o regime de previdência complementar no município, na reunião desta quinta-feira. Os parlamentares pediram parecer do jurídico da Câmara. Daqui a pouco, mais detalhes no 30 Minutos desta sexta-feira, que tem mais. Familiares e amigos preparam homenagens e celebrações para lembrar a morte do ex-vereador de patrocínio, Cássio Remes. Pato de Minas vai sediar primeiro o simpósio do Serviço de Atenção Domiciliar do Alto Paranaíba. Inscrições estão abertas. Vacinação de adolescentes com comorbidades tem baixa adesão em Pato de Minas. Esses e mais detalhes agora no 30 Minutos, que já está no ar. Durante os meses mais críticos da pandemia, muita gente adiou a ida aos consultórios médicos. Foi assim também no Centro Oncológico de Pato de Minas. Os atendimentos voltaram à normalidade. Entretanto, pode haver demanda reprimida. Em 2020, o receio da pandemia fez com que muitos atendimentos na área de saúde fossem deixados de lado pelos pacientes. Dentre eles, os relacionados à oncologia. Muitas pessoas protelavam a procura ao médico, até porque a gente sabe que os serviços de saúde, os hospitais, as clínicas, as UPAs, estavam cheias de pacientes potencialmente contaminados. E eles, por medo da doença, começaram a não procurar mais atendimento, esperando a pandemia acabar. Era uma coisa nova que ninguém sabia quanto tempo ia durar. E começaram a chegar vários casos de pessoas que ou começaram a investigação e interromperam. E quando resolveram retomar os exames, a doença já estava mais avançada do que na fase anterior, onde eles tinham parado de investigar. Ou então de pessoas que definitivamente não tinham feito absolutamente nada. Mantinham apenas as queixas e chegavam com o diagnóstico de doenças avançadas aqui. Entretanto, em meados de março deste ano, principalmente devido ao avanço da vacinação em Patos de Minas, esses atendimentos e diagnósticos começaram a se normalizar. Hoje acredita-se que haja uma demanda reprimida, devido ao processo de diagnóstico da doença, antes de os casos chegarem ao centro oncológico. Mas espera-se que, aos poucos, o fluxo de atendimentos atinja a sua normalidade. Depois que a vacinação avançou, no início de 2021 para cá, principalmente depois de março, abril, que a vacinação avançou mais, a gente não tem tido mais esses casos de pessoas que estão protelando tanto atendimento. Então, parece que até as pessoas já estão com essa noção de que voltar à rotina é o certo a se fazer. Na maior parte da população adulta vacinada, a grande maioria já recebeu duas doses, principalmente a nossa população, que é uma população que na maior parte das vezes tem mais de 30, 40 anos. Então, essas pessoas já estão voltando às suas rotinas de prevenção. Logo, o pedido é para que, caso um paciente sinta qualquer sintoma que gere suspeita de câncer, procure auxílio médico o mais rápido possível. Nada de deixar para depois. O câncer é uma doença séria, que as intervenções, tanto para diagnóstico quanto para tratamento, elas são dependentes de tempo. Quanto mais precoce forem feitas, maiores as chances de cura do paciente. E o Covid, ele tem uma doença que tem as medidas de isolamento social, de afastamento, de lavagem de mãos. Então, o paciente não deve ficar em casa protelando uma investigação de uma doença potencialmente séria. A seguir, vamos falar do Simpósio de Serviço de Atenção Domiciliar do Alto Paranaíba, que acontece em Patos de Minas. E vacinação de adolescentes com comorbidades tem baixa adesão na cidade. Patos de Minas vai sediar o primeiro simpósio do Serviço de Atenção Domiciliar do Alto Paranaíba, nos dias 1º e 2º de outubro. As inscrições estão abertas para quem estiver interessado em participar. Os detalhes a gente fica sabendo agora com a coordenadora do Serviço de Atenção Domiciliar de Patos de Minas e idealizadora do Simpósio, Priscila Evangelista de Melo. Bom dia, Priscila. Quais os temas específicos serão discutidos no simpósio? Bom dia, bom dia a todos. Nós vamos discutir temas voltados para aquele paciente que é atendido no serviço em domicílio, seja ele em reabilitação ou cuidados paliativos, oncológicos ou não oncológicos. E teremos vários médicos que são referências aqui em Patos de Minas, né? Que estarão participando desse simpósio. Sim. O simpósio ele vai contemplar dois dias, né? O dia 1º ele é voltado para a população acadêmica com apresentação de trabalhos científicos e oficina para os cuidadores, que os nossos profissionais do Serviço de Atenção Domiciliar do município irão ministrar os minicursos. O evento vai acontecer no Unipam. E na sexta-feira a gente inicia com a palestra do Dr. Matheus e Tiago de Deus. Eles vão apresentar um instrumento de identificação de vulnerabilidade do paciente logo que ele é atendido na rede de saúde. E continuando no dia 2, a gente vai ter vários palestrantes também que vão abordar. O Dr. Fábio Modesto, que é um médico também de SAD, de contagem, ele vai falar sobre a reabilitação de paciente pós-COVID. O Dr. Marco Antônio, aqui de Patos, um cardiologista renomado, vai falar sobre o acompanhamento do paciente em terminalidade, os desafios da equipe. O Dr. Laerte, que é de Uberlândia, também já foi coordenador de um SAD de Uberlândia, ele vai falar sobre a caminhada do paciente, a intersetorialidade, todo o caminho que o paciente tem na rede de atenção à saúde. E a gente também vai ter o Dr. Leonardo, que vai falar sobre o acompanhamento do paciente em cuidados paliativos por uma equipe de atenção domiciliar. Os principais desafios de uma equipe de profissional. É um simpósio bem completo, Priscila. E quem pode participar? Esse simpósio foi pensado em todos os profissionais da rede, sejam aqueles que já fazem parte, quanto aqueles que estão em formação ainda, então para acadêmicos e para profissionais da área de saúde, nas suas diversas formações. E como eu falei inicialmente, a gente pensou também na comunidade, a gente pensou com carinho nos cuidadores, vamos ter três oficinas, uma com a psicóloga cuidando do cuidador, a outra sobre como higienizar e manipular os equipamentos de oxigênio, que hoje a gente tem essa demanda muito forte de pacientes com sequela de pós-Covid que vão para casa com necessidade de suplementação de oxigênio, então a nossa equipe preparou um curso para aprender a lidar com esse equipamento em casa, e um sobre primeiros socorros para pessoas leigas, que a equipe do SAMU também vai nos auxiliar. E todos os profissionais de saúde podem participar do evento, que vai iniciar sexta-feira à noite para os profissionais estudantes, a partir das 18 horas, no Bloco M, no auditório da biblioteca do Nipan, onde a gente vai ter a possibilidade de nos encontrarmos na sexta e no sábado, para essa troca de informação. Então, como se inscrever? Tem um curso, um investimento a ser feito para participar do simpósio? O investimento é zero, o evento é totalmente gratuito, a gente contou com parceiros que proporcionaram essa oportunidade. A gente tem uma página no Instagram, do melhoremcasa.patos, arroba melhoremcasa.patos, lá tem um link tree, onde a pessoa pode entrar e fazer a inscrição direto, ou pelo site da prefeitura também, de Patos de Minas, a pessoa pode conseguir, pode entrar e fazer a inscrição, ou se colocar primeiro simpósio de atenção domiciliar do Alto Paranaíba no Google, também consegue acessar o portal da prefeitura e fazer a inscrição por lá. Certinho, Priscila, muito obrigada. Eu que agradeço a todos. Se tiverem alguma dúvida, o telefone do nosso setor é 3812-4911. A gente pode tirar as dúvidas. Muito obrigada pela oportunidade. É isso. Começou a vacinação de jovens com comorbidades também em Patos de Minas. Entretanto, a procura foi baixa. A vacinação dos adolescentes de 12 a 17 anos em Patos de Minas teve início com baixa adesão. Seguindo o Plano Nacional de Operacionalização da Vacina, que na semana passada proibiu a vacinação de adolescentes sem comorbidades, a imunização começou com os deficientes permanentes e as grávidas e puérperas. Está sendo vacinado o grupo de 12 a 17 anos com comorbidade e deficiência permanente, gestante também e puérpera. Hoje, por enquanto, ainda está pouca gente. Quem estiver assistindo, vem, não deixa de tomar a vacina não, que é importante. A equipe de técnicos de enfermagem estava de prontidão para atender os adolescentes com deficiência, se deslocando até os veículos para aplicarem as vacinas. Para o fim de semana, está prevista a vacinação da terceira dose para idosas com idade acima de 92 anos no sábado e a partir de 90 anos ou mais no domingo. Os indicadores da Covid-19 estão bem melhores, mas a pandemia ainda não acabou e a vacina é uma arma importante contra ela. Vamos aos números do Boletim Epidemiológico de Minas desta sexta-feira. Mais 53 mortes foram confirmadas e o Estado contabiliza 54.265 óbitos. Com mais 2.300 novos infectados, foram contaminadas ao todo mais de 2.128.000 pessoas. Quase 2.043.000 foram tratadas. Seguem em recuperação 31.495 mineiros. Em instantes no 30 minutos tem previsão do tempo e, ao que indica, vem chuvas isoladas por aí. Mas com estiagem prolongada, as plantas também precisam de mais cuidados. Com os termômetros beirando os 40 graus em Patos de Minas, a baixa umidade provocada pelo calor intenso faz com que a produção de flores e plantas seja prejudicada. Além disso, nessas condições é preciso também aumentar as regas, para que as plantas não sintam tanto. A primavera chegou com cara de verão. E as flores que dão identidade à estação tiveram a produção comprometida devido à longa estiagem e agora ao intenso calor. Já que os termômetros vêm registrando temperaturas acima dos 36 graus em Patos de Minas. Primeiro nós começamos com o início da pandemia, onde todas as festas, as produções foram paralisadas. Aí nós tivemos uma perda das flores muito grande, sabe? E antes as plantas estavam muito bem hidratadas, porque foi um ano realmente de muita chuva. Aí depois, iniciou a pandemia, nós tivemos esse ano, foi um ano de frio muito intenso, prolongado, com noites muito frias. Depois tivemos aí uma geada que nos prejudicou muito. E agora esse calor, né? Tão intenso e a falta da chuva. Elas chegam normal, que vem o caminhão refrigerado, mas as minhas plantas vêm de São Paulo. Aí Patos é bem mais quente, então elas estão sofrendo muito. Chega aqui, a temperatura está muito alta. É muito sofrimento. Mas a gente chega, quando elas chegam, a gente molha, tenta colocar no lugar mais fresco. Está uma luta, né? Está muito quente. A pandemia do novo coronavírus desencadeou o aumento no preço das flores, já que a produção teve de ser suspensa durante os períodos mais críticos da quarentena. Esta floricultora explica que a qualidade das plantas não caiu, mas que o calor fez com que as flores necessitem de serem regadas com mais frequência. Tem o sistema da irrigação que ela é feita, a aplicação de fungicidas, porque a planta está muito sensível, e uma aplicação de adubo foliar, mas assim, tem que ser leve. Tudo tem que ser pouco nessa época agora, então para poder não sofrer mais estresse ainda nas plantas. E o cuidado básico essencial para tratar das flores e plantas é a unânime, a água. Também é importante deixar as plantas em locais arejados e as que necessitam de sol expostas aos raios da manhã, e sendo importante retirá-las no período da tarde, pois a intensidade do calor é maior. Você observa o substrato, a terra, se tiver úmido você não precisa molhar, e você toca mesmo com a mão, com o dedo, e você observa, se tiver úmido não precisa. Mas com esse calor, umidade baixa, então você tem que regar até duas vezes ao dia, normalmente. É água, borrifar, às vezes a água, quem tem a planta dentro de casa, lavar bem as vasilhas, principalmente a planta, quando ela for planta de corte na jarra, trocar a água constantemente, e procurar trazer o ambiente o mais fresco possível, o mais arejado, porque as plantas sofrem, nós também estamos sofrendo com esse calor intenso. Chuva a caminho, pelo menos é o que indica a previsão da meteorologia para o Alto Paranaíba e Noroeste, e a gente torce muito para que ela chegue, e o calor continua. Veja mais. A sexta-feira será de céu com muitas nuvens e possibilidade de chuvas isoladas na região, mas mesmo com precipitação, nada de grandes volumes, e assim a umidade relativa do ar fica baixa em alguns momentos do dia. A temperatura máxima em Patos de Minas, nesta sexta-feira, é de 35 graus. No sábado, varia de 18 a 33. Mesma previsão para a Lagoa Formosa. Em São Gotardo, vai de 18 a 34 graus a previsão para o sábado. Em Coromandel, os termômetros marcam de 19 a 35 graus. E em Lagoa Grande, a máxima também chega a 35 graus neste sábado. A seguir, a gente mostra que familiares e amigos preparam homenagens e celebrações para lembrar a morte do ex-vereador de patrocínio, Cássio Remes. E vereadores pedem parecer jurídico e adiam votação do projeto de lei que cria a Previdência complementar em Patos de Minas. Hoje, 24 de setembro, completa um ano da morte do ex-candidato a vereador de patrocínio, Cássio Remes, assassinado por Jorge Marra, secretário de obras da cidade na época. Para lembrar a data, a família realiza missas. Os discursos do ódio e da intolerância levaram à morte do ex-vereador. A polícia civil concluiu que não foi crime político. Cássio Remes gravava um vídeo em patrocínio em 24 de setembro de 2020, quando foi surpreendido pelo secretário de obras, Jorge Marra, irmão de Deiró Marra. O candidato a vereador era adversário político dos Marra. Remes teve o celular tomado por Jorge Marra e foi até a secretaria para pegá-lo de volta, quando foi assassinado. Jorge Marra está preso na penitenciária deputado expedido de Faria Tavares, em patrocínio. O julgamento ainda não foi marcado. A justiça ainda precisa apreciar o recurso da defesa. E para lembrar um ano da morte de Cássio Remes, familiares e amigos prepararam duas celebrações. Às 19h, na Igreja Santa Luzia, em patrocínio, nesta sexta-feira, onde vão se pronunciar sobre o crime. E no domingo, será realizada missa, às 10h, no Santuário Nossa Senhora da Abadia, em Romaria. Cássio Remes tinha 37 anos. Foi vereador em patrocínio por dois mandatos consecutivos. A primeira vitória foi em 2008. Foi o mais jovem a ocupar uma cadeira na Câmara. Em 2020, tentava de novo uma vaga no Legislativo patrocinense, já que no processo eleitoral anterior, disputou a cadeira do Executivo e foi derrotado. Os vereadores de Pato de Minas não votaram o projeto de lei que institui o regime de previdência complementar no município, na reunião desta quinta-feira. Os parlamentares pediram parecer do jurídico da Câmara. Essa matéria você confere daqui a pouquinho no programa Gui Boaventura. E o Jornal 30 Minutos já se encerra por aqui. E agora é a vez dele, Gui Boaventura. Fiquei com saudade de você, Gui. Boa tarde, tudo bem? Pois é, Isis. Boa tarde. Tudo bem e você? Tudo ótimo. Você andou sumido daqui, né? É, um pouquinho. Só a Paulinha. A Paulinha está vindo sempre. Pois é. Está apresentando sempre. E eu estou vendo que vocês estão discutindo muito sobre música, né? Nós estamos falando sobre um punhado de coisa mais amena. É, eu tenho um punhado. Gostamos de falar sobre amenidades. É, vocês estão bem calmos, né? Já deu polêmica demais para muito tempo. Não é? Na transição, a gente fala de coisa boa, né, Gui? Então, fala de coisa boa. O que você tem de coisa boa para falar aqui? Gui, de coisa boa para comentar somente sobre a aplicação da terceira dose, né? Para idosos que já começam amanhã. Você já vem com notícia. Vamos falar de poesia. De poesia, Gui. De... Não tem nada de coisa boa. Nem nada, não? Tem nada poético para falar. Mas a gente fala... Porque essa terceira dose, nós estamos dando notícia disso aí toda hora, falando disso aí toda hora. Mas é algo bom, né, Gui? A gente... Eu acho que está bacana, eu acho que tem que fazer esse reforço mesmo. Todo cuidado é pouco. Os nossos números estão baixando aqui na nossa região. Hoje não é a realidade momentânea do Brasil que deu de novo uma subida em relação às mortes e ao número de contágio. A gente precisa ter cuidado. Porque esse número, às vezes, entusiasma as pessoas, entusiasma o povo e aí acaba a gente relaxando um pouco. Gui, mas o bom, por um lado, assim, olhando para o caso dos idosos, né? Eles já ficaram tanto tempo já reclusos dentro de casa. Então, recebendo aí a dose da vacina, recebendo aí esse reforço, né? Eles podem voltar um pouquinho aí à normalidade, a ver os familiares com mais segurança. Porque eu me lembro que quando a gente começou o lockdown aí no final, no ano passado, né? No meio do ano passado, esses idosos não viam absolutamente ninguém. Muitos deles ficavam totalmente reclusos dentro de casa. Pois é, sabe o que que é? A gente não tem muito tempo para discutir isso, mas é bom dar só uma pincelada. Nunca mais aquele estilo que a gente viveu. Nunca mais. Agora tem que ser um novo jeito de viver. E a gente tem que aprender isso. Não é ficar sem sair, não é ficar sem ver, não é ficar sem... É um novo jeito, né? Aqueles três beijinhos, às vezes o aperto de mão, o abraço incessante, né? Chegar lá, correr, sentar no colo da avó. Isso acabou, né? Isso não tem mais isso. As pessoas têm que ter cuidado. Nós vivemos num mundo, hoje, muito mais poluído, com muito mais doenças, com muito mais possibilidade de transmitir doenças, como aconteceu com essa pandemia que nasceu lá na... foi descoberta lá na China e, de repente, estava no mundo todo, né? Nós estamos às voltas aí com o tal da urina preta, que é provocada por um vírus também. Do peixe, né? É, contaminado pelo peixe, que apareceu lá no norte do país. Já apareceu aqui em Januária, já na UBA. Já está aqui no norte de Minas. Mas, sabe, então a gente precisa ter cuidado com esse tipo de coisa aí para não... para viver diferente, né? Para viver bem e viver com mais cuidado, certo? E sabe, Gui, até o secretário de Saúde mesmo, o Fábio Becheretti, ele falou que as pessoas estão tão focadas na pandemia que esqueceram das outras doenças também. Não têm procurado aí a imunização. Mas isso já melhorou muito, isso já melhorou muito. As pessoas já têm voltado a procurar os hospitais, a procurar os médicos para se tratar de outras comorbidades, porque não pode esquecer, né? Não pode esquecer, senão morre de outra coisa. Saúde tem que ser prioridade, né? Sim, claro. Gui, agora me conta uma coisa. O que tem de bom aí no programa? Ixi, só música boa hoje, hein? Hoje o negócio está fervendo. O que tem hoje, hein? É, só você vendo para você ver. Ah, então eu vou assistir. Minha TV fica sempre ligada. Sei que você vai gostar lá. Só tem música esquisita hoje no nosso programa. Ai, bom é sim. Coisa boa, primeira qualidade. Bom é sim, Gui. Gui, então eu vou nessa, tomara que chova. Que é boa a beça. Precisamos, necessitamos de chuva, tá bom? Já deu de calor, de sol, tá bom. Agora vem um fresquinho. Se bem que hoje amanheceu mais fresco, né? Desde a noite passada está mais fresco. Tomara que isso signifique chuva, né? Tomara. Como diz minha mãe, vamos orar. Dá certo. Eu acho que amanhã chove aqui na nossa região. Ai, tomara, tomara. Acho que amanhã. Eu chego lá fora, põe assim, beijar, entendeu? Eu fiz isso hoje cedo, vai amanhã. Amanhã chove aqui. Amanhã chove. Tomara, porque foi na quarta-feira, né? Que o céu ficou todo nublado. Não, não adianta. Escureceu, ficou bem preto mesmo. Achei, nossa, agora vem. Não adianta. Vai chover amanhã. Ah, então eu vou confiar em você, Gui. Você vai ser um ótimo meteorologista. Você vai ver. Um climatologista, né? Se chover amanhã, você me cobra depois. Tá bom, então. Na semana que vem. Um abraço, Gui. Outro pra você. Bom fim de semana.